Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de perguntas e respostas, eu no meu vídeo passado perguntei se vocês queriam para festejar o primeiro aniversário do canal, se queriam que eu vivesse um vídeo de Q&A perguntas e respostas específico de maquilhagem e eu não estava a esperar que houvessem tantas perguntas e houve montes delas, portanto eu vou já começar com o vídeo, tenho aqui o meu computador e vou responder ao máximo de perguntas que consegui, por isso vamos começar. Ora, a primeira pergunta é, aliás, a Joana Duarte perguntou se eu podia fazer um vídeo relacionado com a minha formação a nível de maquilhagem, eu tirei o curso, o que achaste a nível de pormenores cachos interessantes e o que aconselhas a nível de formação, para quem quer começar a ser maquilhadora. Ora, eu tirei o meu curso na Lisboa Makeup School há alguns anos atrás, no entanto eu achei que a escola tinha algumas falhas e portanto não aconselho, por não é que quando me perguntam eu respondo, mas eu não tenho uma escola que eu aconselho porque eu acho que havia algumas falhas, principalmente a nível de organização. Acho que, claro que depende do que a pessoa sabe, se a pessoa já souber muito sobre beleza é muitíssimo interessante, por exemplo, o lado da maquilhagem da época, aprender o que é que se começou a fazer há muitos anos atrás, a caracterização é espetacular e é um curso, eu gostava de fazer mesmo no futuro um curso específico só de caracterização, eu tive a vertente de caracterização no curso mas eu gostava, por exemplo, de vir a fazer um só, o único e exclusivamente de caracterização foi uma parte que eu adorei. Também tive algumas coisas com body painting e face painting mas foram partes que eu não achei tão interessantes. Acho que o que é interessante mesmo para quem quer ser principalmente maquilhadora de beleza, acho que é importante saber portanto a maquilhagem da época, o que é que se usou antigamente as tendências e como é que a maquilhagem evoluiu, é muito importante saber isso e acho que é interessante. Quantas escolas que eu aconselho? Não vou aconselhar nenhuma porque não quero estar a aconselhar algo que depois não vai ser bom e portanto eu prefiro não aconselhar nada. Ora, a próxima pergunta é da Diana Bispo e diz, parabéns, tenho três perguntas quais as diferenças entre bronzer, pó de contorno, ou seja, em que sítio se coloca como saber a nossa cor de contorno e por fim como tratar dos pós-dilatados melhores produtos. E depois tem um comentário de uma pessoa que diz, concordo, tenho as mesmas dúvidas. Ora, quanto ao bronzer e o pó de contorno e o sítio onde se coloca, tenho um vídeo só a falar sobre a modelação e a bronzer e a iluminação e portanto eu vou linkar o vídeo aqui em cima que esse vídeo vai responder com certeza a estas perguntas e quanto aos de produtos para tratar de pós-dilatados. Por norma, eu aconselharia produtos para a pele oleosa porque a pele oleosa por norma é uma pele que tem os pós-dilatados e eu também tenho um vídeo que pode ajudar que é o vídeo sobre os melhores produtos para a pele oleosa, também vou linkar aqui em cima no entanto, acho que ser uns pós-dilatados e cremes para pós-dilatados é algo que se deve investir. A Estée Lauder tem um que é dos machoveritos que é o... não sei se é o Perfectionist, se eu tiver a errar eu vou deixar o nome do produto aqui em baixo. Mas o Perfectionist é um sérum um bocadinho mais caro mas é ótimo. O que eu estou a usar neste momento é o Tea Tree Serum da Body Shop, também é ótimo para os pós-dilatados e por exemplo também estou a usar um tónico e um hidratante para pós-dilatados que é da Origins e são a Gamma Zero Oil e fazem muito bem aos pós-dilatados. Portanto, estas são as minhas sugestões assim rápidas. Ora, recebi mais uma pergunta da AH Caio, não sei dizer ou não, desculpa. Pergunta mais uma vez sobre o bronzer, o blush e o pó de contorno, mais uma vez aquele vídeo vai ajudar, espero eu. E depois pergunta-me também no final qual o produto que gostavas de ter e ainda não tiveste a oportunidade de comprar, beijinho. Há um produto que eu quero há muito tempo, pelo menos há dois anos, sem exagero. E este ano, nos meus anos, que foi em Setembro, eu decidi que finalmente ia comprar, o motivo pelo qual eu nunca comprei é porque é um produto muito caro e eu já comprei coisas muito mais caras, mas às vezes custa-me um bocado dar dinheiro por coisas tão caras e era uma palette da Hourglass, que tem os Ambient Lighting Powders, acho que é assim que eles chamam, tinha bronze e iluminador e era uma palette dourada ou rose gold ou o que é que era. E aí nos meus anos decidi que ia comprar, decidi que ia pagar o estúpido dinheiro que ela custa, que ia-me dar jeito até para o meu kit e nunca mais encontrei à venda. Agora acho que eles substituíram por uma que é Marble, que também é bonita mas não é tanto o que eu queria. Portanto, era esse o produto, eu acho que foi descontinuado. De outro modo também gostava de ter a nova Marble, também me parece interessante e gostava muito de experimentar as fórmulas da Hourglass, que eu nunca experimentei um pó delas e gostava muito, mas custa-me muito dar esse tipo de dinheiro por alguns produtos. A próxima pergunta é da RR Maquilhagem 1 Maquilhagem e diz ao lado ainda trabalhas para a TVI e sim como conseguiste entrar por concurso de maquilhagem é interessante saber. Não, eu trabalhei na única mulher, como muita gente sabe e quando a novela acabou, no final do verão, o meu contrato também. Portanto, eu neste momento não estou na TVI e como é que eu consegui encontrar foi por concurso? Não, eu fui lá fazer um dia e acabei por receber uma proposta de emprego. Foi um bocado inesperado, mas não foi para concurso. A próxima pergunta é da Rita Costa e diz a ideia do vídeo de perguntas é ótimo, a minha pergunta é como fazer a base de não sair da zona T e como não ficar oleosa, obrigada, primers. Para além de uma base que seja boa papel oleosa, portanto para ajudar a manter os óleos para baixo, usar um primer principalmente na zona T para os óleos não virem ao de cima é a melhor opção. Eu tenho um vídeo, lá está, sobre os produtos oleosos, os melhores, os que eu mais aconselho e portanto aconselho a ir ver o vídeo. O da Make Up For Ever, o Step 1, o Mattifying é ótimo, o da Kik também é muito bom, o Mattifying Primer e o Pore Fashion da Benefit também é ótimo. Se o resto da pele for seca, aplicar só na zona onde é oleosa, senão o resto da pele vai ficar toda repuxada. A próxima pergunta é da Ana Santos. Como saber qual e como escolher o iluminador perfeito para o tom de pele? Pego um bocado da pessoa, sinceramente. Eu acho que o iluminador tem que ser, acima de tudo, mais claro que a pele, mas por exemplo, eu às vezes vejo, tanto na internet como na rua, vejo pessoas com tipo uma tira de iluminador branca e se for tão mais claro que a pele e for aplicado a exagero vai ficar estranho, portanto o que eu aconselho é que seja ou do tom da pele mais refletivo ou um bocadinho mais claro que a pele refletivo. Mais escuro nunca vai ficar tipo uma mancha iluminadora, que é pior ainda, porque traz atenção ao assunto e é escura. E demasiado claro e em exagero vai ficar uma linha branca estranha, que eu vejo muito e faz-me um bocado de confusão. Mas pronto, eu acima de tudo acho que deve ser refletivo e mais claro. Não muito, mais claro. Atenção. A próxima pergunta é da Bárbara Correia. Pergunta. Quando me quero maquilhar só ao fim do dia, tarde, noite, devo lavar a cara primeiro e depois pôr tónico, creme, rotina toda que faço de manhã e só depois pôr a maquilhagem ou posso começar a maquilhagem com a pele como está. Isto é uma ótima pergunta. Eu acho que acima de tudo, isto depende de cada pessoa, atenção, eu acho que acima de tudo a pele deve estar limpa. Não digo que se faça a rotina toda de novo. Se for uma pele oleosa, acho que podem simplesmente limpar a pele. Eu normalmente o que faço é limpo com água micelar para tirar porque vai sair sempre, como no algodão vai sempre sair, oleosidades a mais, vai sempre sair, porcaria, poluição e a maquilhagem não vai assentar tão bem por cima de uma pele que está poluída e suja. Portanto, o meu primeiro conselho é lavar a pele, limpar a pele. Podem lavar no lavatório ou com algodão e água micelar, que é o que eu faço. Se a pele for seca, acho que hidratante nunca é mais, portanto eu aconselho a limpar a pôr hidratante e depois podem pôr a base ou o que for por cima, porque realmente se a pele não estiver hidratada não vai assentar, as coisas não vão assentar tão bem numa pele odiosa. Eu acho que se não sentirem necessidade de voltar a apeticar o hidratante, o importante é limpar, porque se a pele não estiver limpa, a maquilhagem não vai durar nem metade do tempo, isso sem dúvida. Próxima pergunta é da Daniela Rocha e pergunta Gostava muito de saber como é que tomaste a decisão e quando é que tomaste a decisão de ser maquilhadora profissional, pelo que entendias, maquilhadora profissional, quando tenho razão, sou. E se nunca tiveste dúvidas sobre isso, porque às vezes questiono-me se é uma profissão que hoje em dia vale a pena apostar, se achas que tens saído ou não, se é que me entendes. Também me lembro que no início falares do teu canal em inglês, se ainda gravas para lá, hoje em dia dedicaste-te apenas ao canal português. Ora bem, quanto ao canal em inglês, eu fechei. Eu na altura, eu fazia vídeos para um canal em inglês, falava em inglês e fiz durante muitos anos, fiz para aí durante uns 3 anos e não me levei mal, mas é óbvio que no início nós nunca vamos ter as visualizações, nem a visibilidade, nem o feedback que queremos. Às vezes nem é pelas visualizações, é mesmo pelas pessoas comentarem, dizerem que veem e gostarem. E eu durante 3 anos fiz vídeos em inglês e nunca recebi grande tipo de feedback. Claramente queria dizer que alguma coisa não estava bem e havia algumas pessoas que me viam que até me diziam para eu fazer vídeos em português, percebiam que eu era portuguesa. E eu comecei o canal em português assim do nada. Houve uma pessoa que me disse que eu deveria tentar fazer em português, que se eu estava a atravessar uma fase muito complicada na minha vida e precisava de me distrair, acima de tudo, distrair-me à força toda. E eu comecei por fazer vídeos em português. Desde o primeiro vídeo que eu fiz em português que eu tive logo feedback positivo. Claro que eu tive algumas ajudas pelo caminho, mas desde o primeiro vídeo que eu senti logo feedback positivo. E a partir daí comecei a fazer mais e mais e mais e o feedback foi no geral tão positivo que eu acabei por ter que optar só por um. Eu estava a trabalhar na altura, na única mulher, e tinha muito pouco tempo livre. Portanto eu tive mesmo que optar ou por um ou por outro e claramente foi português. Primeiro porque eu sentia-me bem a falar em português. Eu achei sempre que não me ia sentir bem, mas sentia-me super bem a falar em português e porque tive um feedback muito positivo e claramente foi um sinal de que o inglês não estava a resultar. Eu fiz durante anos e durante anos não tive, sentia-me frustrada porque não tinha feedback e quando comecei a fazer o português isso acabou. Portanto, claramente era um sinal para eu deixar de fazer o inglês e começar a fazer o português e claramente eu não tinha tempo para fazer os dois, portanto optei só pelo português. E quanto à decisão de seres maquiladora? Nunca tiveste duvidas sobre isso? Tem saída. Tem saída. No entanto, há muitas maquiladoras, portanto não é fácil. Quanto à decisão de ser maquiladora? Foi um bocado... foi um bocado à toa. Eu na altura estava, acho que no décimo primeiro ou no décimo segundo, por aí, décimo segundo talvez. E eu estava em artes, sempre tive uma grande queda para as artes e para as línguas. Gostava imenso de desenhar, gostava de pintar, mas não era isso que eu queria para mim. Eu não queria ser pintora, não queria ser arquiteta, não queria ser nada daquilo. Gostava de artes, mas não sabia o que é que queria e foi um dilema durante muito tempo porque eu pensei, ok, isto vai acabar, eu vou ter que decidir o que é que é fazer da minha vida e eu não faço a mínima ideia. E durante muitos anos quis ser dentista, mas agora peço na matemática, portanto isso saiu logo da questão quando eu descobri. E houve um dia em que eu fui ao ginásio, estava no secundário nessa altura e estavam a fazer numa ginásio um workshop de automaquilhagem com a Mary Kay. E eu assim, just for fun, acabei por fazer. E a senhora que estava a dar o workshop disse-me que eu tinha imenso jeito. E disse-me que eu era quase uma natural naquilo. E eu senti, não sei, foi estranho. Eu adorei. De repente, de repente aquilo fazia sentido. Foi estranho. Ela disse-me que quando eu fizesse 18 anos poderia trabalhar como consultora de beleza com ela e fazer um mini curso com ela. E eu na altura não tinha 18 anos. Obviamente, quando fiz 18 anos, realmente trabalhei como consultora durante alguns meses. Aquilo não resultou muito bem, mas deu para saber um bocadinho mais sobre maquilhagem. E a partir daí, comecei a trabalhar e juntei dinheiro para fazer o curso. E foi, tipo, eu sabia que era aquilo que eu queria fazer e foi das melhores decisões de sempre. Foi um bocado à toa, porque se eu não tivesse ido àquele workshop de maquilhagem, provavelmente hoje não estava aqui. Quer dizer, estava. Não estava a ir a fazer isto. Mas pronto. Próxima pergunta é da Marisa Leão e é do Brasil. E ela pergunta-me A maquilhagem é parecida em todo o mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, estamos usando a tendência do esfumado há algum tempo. Beijinho. A maquilhagem não é igual em todo o mundo. As tendências. Quer dizer, a maquilhagem é, mas as tendências são diferentes. E, embora eu esteja mais atenta às tendências do Ocidente, portanto, as tendências da América do Sul e do Norte e da Europa estão muito parecidas. Eu sinto que há algumas variantes, mas, por exemplo, há uma grande diferença entre as tendências de maquilhagem do Ocidente com as do Oriente. Por exemplo, no Ocidente, nós queremos os looks bronzeados, as peles bronzeadas, os smokey eyes ou os lábios fortes, o iluminador em exagero, tudo em forte, sobrancelhas fortes. E no Oriente, por exemplo, eu sei que eles estão com a tendência dos cushion foundations. Nós já vamos tendo cá, mas eles lá têm a tendência de usar tudo em sistema cushion porque dá uma textura muito luminosa, um ar muito leve, quase que não temos nada na cara. E, diretamente, pelo contrário, porque nós aqui, não especificamente em Portugal, mas no Ocidente, temos mais a tendência do full coverage, a pele completamente flawless e perfeita e toda coberta e as sobrancelhas fortes e os lábios fortes e os liquid lipsticks, os matte liquid lipsticks, eles lá têm a tendência da pele levezinha, suave, quase sem nada, luminosa de dentro, as sobrancelhas todas super naturais, até têm aquela tendência dos lábios degradê que vem escuro demais de dentro e vai desvanecendo até cá fora, tudo super luminoso e super natural. Claro que está a discrepâncias, eu não sou nenhuma experta em tendências, mas tenho essa noção, tenho a noção que eles lá estão com uma tendência muito mais natural e suave e cushion e luminosas e nós estamos em full coverage, baking, contour, sobrancelhas fortes, liquid lipsticks e pestanas falsas e, portanto, sim, é diferente, sem dúvida. E claro que entre os países há claras as suas discrepâncias. Por fim, vou responder só mais uma pergunta e peço desculpa, as perguntas foram montes, eu não estava à espera que fossem tantas perguntas, eu achei que ia poder responder a todas, mas foram montes. A última pergunta que eu vou responder é da Leonor Landolt, espero não estar a dizer-me na altura onde estiver, desculpa. E a Leonor perguntou-me três coisas, se tivesse que escolher um único bottom para o resto da tua vida, qual escolhias? Mac Patisserie é o meu nude perfeito, com maquilhagem forte, com maquilhagem suave ou sem maquilhagem. É sempre lindo, perfeito e é confortável. Vão descontinuar a cor, não percebo. Não percebo o que é que se passa com a Mac, vou ter que comprar um stock para o resto da minha vida. Se tivesse que escolher um produto de beleza, não só maquilhagem, produto de esfrias, perfume, eu sou uma grande viciada em perfume, já disse isso no meu vídeo passado, portanto, escolhi sem dúvida o perfume. E por fim, preferias estar sempre a usar batom ou estar sempre a usar rímel? Vocês conhecem-me, eu preferia estar sempre a usar batom, sempre. E faço isso montes de vezes, montes de vezes no dia a dia, se eu não tiver tempo para maquilhar ou se não tiver com paciência, eu vou pôr um batom, vou rocar, vou para o mundo só com batom e sem mais nada. Portanto, sem dúvida, prefiro mil vezes batom a rímel. E pronto, é isto do vídeo, espero que tenham gostado. Mais uma vez, obrigada a todas as pessoas que fizeram perguntas e peço desculpa a quem eu não respondi às perguntas. Eu não pude responder a tudo, portanto, peço desculpa às pessoas a quem eu não respondi à pergunta. Mas eu daqui a uns meses volto a fazer mais um destes e volto a tentar responder a um assim possível. Obrigada a toda a gente pelas perguntas, espero que tenham gostado do vídeo e tenha sido minimamente útil. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.